Vamos mudar de assunto aqui agora, acidente com ambulância do SAMU em Itaporanga, hein? Foi uma colisão traseira que aconteceu na altura do povoado Pai André. De acordo com os socorristas, um caminhão freou bruscamente e mudou a faixa na lombada eletrônica. O motorista da ambulância não teve tempo de frear e apesar do estado do veículo que vocês estão observando, graças a Deus não houve feridos. Por sorte, a enfermeira que costuma viajar na frente do banco de passageiros estava na parte traseira. Olha, a gente chega e fica feliz quando dá uma notícia como essa, não é só dando os materiais.